Enquanto médicos e enfermeiros lutam para salvar vidas, uma batalha diferente tem lugar no Congresso dos Estados Unidos. O debate é sobre o destino a dar ao financiamento adicional após esgotar o dinheiro dado a indivíduos e proteção de pequenas empresas. Os republicanos querem mais financiamento apenas para pequenas empresas. Os democratas, incluindo o presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, querem financiamento adicional para um pacote mais amplo de assistência financeira voltado para mais pessoas. Temos agora uma oportunidade de urgência de fazer algo pelos nossos hospitais, os nossos professores, bombeiros e outros. Enquanto as pequenas empresas que não receberam a primeira parte da assistência financeira aguardam no limbo, os legisladores negociam com o secretário do Tesouro a elaboração de um plano, presidente Donald Trump. Continuamos a debater com os democratas para apoiar os nossos formidáveis trabalhadores e pequenas empresas em todo o país. Acho que estamos perto de um acordo. Este debate político ocorre numa altura em que os líderes empresariais e governamentais estão ansiosos para reabrir a América. Muitos democratas, críticos do que a Casa Branca fez até agora, dizem que uma abordagem mais centralizada nos testes em massa aqui nos Estados Unidos precisa de ser levada a cabo antes que a vida volte ao normal. Novamente, Nancy Pelosi. A chave que abre as portas para a economia testar, testar, testar. Nós não fizemos isso certo. Ele não fez testes, tratamento, rastreamento de contatos e quarentena de maneira adequada. A Casa Branca tem se concentrado em testar as zonas críticas de coronavírus. A coordenadora da resposta a coronavírus na Casa Branca, Deborah Briggs, diz que uma abordagem estratégica dos testes faz mais sentido. Nenhum dos testes que usamos na medicina pode diagnosticar 100% as suas positivas e diagnosticar corretamente 100% as suas negativas. Esses são testes muito bons, mas se os utilizar no que chamamos de estados de prevalência muito baixa ou não há provas da Covid-19, ambos podem ter falsos negativos e falsos positivos. Alguns governadores, ambos democratas e republicanos, querem mais testes. Presidente Donald Trump. Acredito que, se eles quiserem, devemos entregá-los, buscá-los e trabalhar com eles. É preciso lembrar que os governadores queriam ter controle total sobre a abertura desses estados e agora eles querem que seja o governo federal a fazer os testes. Os testes são locais e não podem ser nas duas eleições. A Casa Branca pensa na testagem por meio de uma parceria público-privada, diz Deborah Briggs. Portanto, temos uma equipa a contactar todos os laboratórios que possuem essas plataformas nos Estados Unidos. Existem mais de milhares deles e mais de 300 laboratórios. E eles estão a contactar todos para trabalhar com cada Estado para garantir que tenham tudo o que precisam para ativar a capacidade total, o que acreditamos irá duplicar o número de testes que estão disponíveis para os americanos. Enquanto os líderes federais e estaduais procuram a melhor maneira de reabrir o país e reativar a economia, minimizando mais infecções. O que é isso? O que é isso?